Oi pessoal, tudo jóia com vocês? Eu tô bem sim, graças a Deus, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, mudando um pouco de ambiente, né? Primeiramente eu quero pedir a Deus que continue nos abençoando hoje e sempre, nos traga muita prosperidade, saúde, perseverança, muitas graças em nossas vidas, que tudo que a gente estiver necessitando nesse momento, sei lá, seja uma graça de dinheiro, uma graça de saúde, uma graça espiritual, emocional, eu peço que Deus nos abençoe e continue nos abençoando, porque Ele nos abençoa e Ele nos olha todos os dias de nossas vidas. Então Deus, continue nos abençoando hoje e sempre, nos abençoe, abençoe nossa vida, nos dê discernimento para todos os momentos, tantos bons, quanto os momentos ruins. Quero deixar uma mensagem aqui pra vocês, enquanto Deus quiser que você tá aqui na Terra, quiser você tá vivo, é porque Ele tem alguma coisa na sua vida. Camille, como assim? Se Deus, se você tá vivo nesse mundo hoje, é porque Deus tá preparando uma coisa muito importante na sua vida. Fica esperando, se, sei lá, tá com um momento difícil aí, né, se você tá na beira de desistir, não desista, porque momentos difíceis, pessoal, existe na vida de todo mundo, todo mundo. Então agradeça a Deus pela sua vida e continue batalhando, igual a mensagem da Dori, continue a nadar, não é mesmo? Ó, hoje eu quero agradecer também a todos vocês pela saúde, também muito obrigada pela saúde, pessoal. Quero agradecer a vocês por todo o carinho que vocês têm comigo, com a minha família, muito obrigada por todos vocês que existem na minha vida, obrigada a todos vocês que participam do nosso canal tem um tempo já, ou pra você que chegou esse ano, né, chegou esses dias, seja muito bem-vindo e já muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por acompanhar nosso dia a dia aqui na roça. Já vai compartilhando o nosso canal, se inscrevendo aqui no canal se você ainda não for inscrito, ativando as notificações, deixando seu like e comentando aqui no nosso canal o que vocês querem ver aqui de diferente, o que vocês querem ver de novo aqui nos nossos vídeos. Já me segue no Kawaii, Camila e Moto Oficial, vocês acreditam que a gente tá chegando a 17k lá, pessoal? Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos vocês que estão compartilhando, estão seguindo lá, desde já, muito obrigada. Me segue no TikTok também, rumo a 10k lá, me segue no Instagram, rumo a 40k, e me segue no Facebook, rumo a 20 mil. Pessoal do céu, muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Olha, hoje foi um vídeo de chuva na roça, pra quem aí quer relaxar, quer escutar um pouco de chuva na fazenda, tá cansado de escutar essa barulheira de moto na cidade, pode ficar até o finalzinho do vídeo, que se você tá tenso, se você tá estressado, depois desse vídeo você vai ficar, ó, no trinque. Então, beijo pra vocês, fiquem com o vídeo. Pessoal, e a chuva tá chegando, olha o vento da chuva. Olha aí. Chuva é bom demais, né? É uma benção. Olha lá, os bezerros correndo. E o pai vai lá abrir pra eles entrarem pra dentro do barracão também, né? Pra eles não tomar chuva. E aqui, como que tem esses buriti, pessoal, acaba que os buriti se cercam um pouco do vento, sabe? Ó, já começou a pingar. Ó. E os bichos ficam tudo loucos, gente. Ó, as vacas ali. Só os gãs que não correm, né? Porque eles é ave aquática. Então acaba que eles não correm. Eles gostam demais da toda chuva, gente. Vocês não têm noção. Ó, os franguinhos. Aqui tem lugar pros animais tudo esconderem, graças a Deus. A Mel esconde aqui, né? Junto com a gente. Aqui na garagem, no beco ali. As galinhas têm as casinhas, tem o barracão também pra eles esconderem. Dá oi. Vem. A chuva tá fria, né? Aí, gente. Já molhou, passei tudo. Tem uns pingos grossos, sabe? Olha. Chuva é tudo de bom, né? Agora que tá tudo verdinho, vai ficar mais verde ainda, né? Porque o calor aqui, pelo menos aqui em casa, aqui na nossa região, tá bem intenso. Mas agora, com essas chuvas vindo, tomara que melhore muito, né? E tá ventando. Tomara que o vento não tire a chuva, né? Mãe, dá oi pro pessoal. Oi. Tudo bem? Limpou muita roupa hoje. Tá ventando bastante, pai. Teve que correr contra a chuva pra tentar tirar os tapetes do varal. Correndo depois pra dentro. Pois é. Isso. Aqui a gente coloca, pessoal, nesse arame aqui, sabe? Que tem de fora da casa, assim, de fora do seu arcado. E também a gente arruma no curral, se necessitar. Aí minha mãe teve que correr, gente, pra dentro com lençol, tapete, com tudo. Não tem mais tapete, né, tapete? É. Tem um pouco aqui dentro, ó. Toma um caramba aqui, aqui. Não tem de cheia. Porque senão rebenta, né? Tem de desrebentar. Certo. Aí eu deixei um pouco dentro do balde. Aham. Aí a hora que as roupas setarem, eu ponho. Vai alternando. Vai. Então tá. Gente, tá uns pingos bem grossos, né? Minha mãe tá limpando aqui, ó. A varandinha. E olha ali o que que eu falo, ó. As galinhas ficam tudo bem protegidas, tão vendo? Tem essa casinha aqui, né? Ali tá aberto também, do outro lado. Tem aquela casinha ali. Ó, tá relampiando. Tá vendo? Então eu fico muito bem protegida, graças a Deus. Ixi, tô escutando, galera. Pois é. Aham. Chuva pra cá, normalmente, é assim mesmo, pessoal. É... É trovão, é muito vento. Mas é igual eu falei pra vocês. Como aqui é perto da vereda, tem os buriti, né? Que é um tipo de coco. Acaba que melhora bastante pra gente, porque o vento forte não vem. Esse tempo pra trás, vou contar pra vocês. É... Derrubou banco de cimento. Deixa eu ver o que mais derrubou. Derrubou caixa d'água. E graças a Deus, aqui não deu essa chuva tão forte igual lá deu, gente. Porque se tivesse dado... Como aqui é bem antiga a casa, e também a steia não tá em muito bom estado, ia ficar sem telha. Então, graças a Deus que aqui tem a veredinha perto, né? Tem os pontos positivos e os pontos negativos. Que é os pontos negativos das cobras, dos bichos, né? Mas tem os pontos positivos também. A gente tem que pensar sempre pelo lado positivo das coisas. Ó, a minha mel tá aqui. Ela sempre fica aqui no beco, gente. Ela se sente protegida, sabe? O vento tá tão forte que tá levando um pano, ó. Nossa, tá vindo um pinga aqui, gente. Tchau, tchau. Pessoal, cês tão sentindo o vento? Meu Deus, que vento forte, viu? Núveis, núveis. Gente, tão uns pingo grosso que cês não tem noção. Pessoal, eu vim de cá pra mostrar melhor pra vocês. Olha aí. Olha, a biquinha começou, mano. A biquinha já tá correndo inteiro. É. Depois a gente vai lá ver, pessoal, quando a chuva parar um pouquinho. Ainda nesse vídeo, tá? A gente vai lá mostrar pra vocês quantos milímetros que deu. A gente vai lá ver, tá? Vamos lá. 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 Vamos lá.